Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou fazer uns comentários aqui o que é que vale a pena, né? Eu estava aqui testando, eu tenho vários vídeos aqui do canal sobre essa caixinha da HotSat, ela é 100ms de pico, é 300, né? Eu estava aqui até comparando e na questão do volume, né? Eu vou falar aqui para vocês cada situação, né? Uma caixinha dessa, gente, ela é 500 reais a 600 reais, né? Eu percebi que ela não tem um subgrave como a JBL, imagine com o som daquilo ali, mas toca de boa, né? Para você que quer custo-benefício, vai ser uma caixa que vai agradar bem, né? Ela tem esses LEDs aí, no caso tem Bluetooth, estou mostrando para vocês aqui, tem cartão de memória, né? Está vendo aqui, cartão de memória, USB auxiliar, microfone, se você quiser usar microfone, já a JBL aqui não tem. Ela carrega por esse carregador de celular normal, né? Tem aqui as configurações dela, mostrando aqui para vocês, grupo HotSat, uma caixa custo-benefício top, né? Para aquela pessoa que quer fazer um, só ouvir somzinho de boa, né? Enquanto está arrumando a casa, é uma caixa que vai agradar bem, né? Se você quiser ver esses vídeos, né? A comparação, aqui no canal tem, viu gente? Eu ganhei essa caixinha, muito top, demais. Resumindo, custo-benefício e é uma caixinha que, para quem é mais exigente sobre som do subgrave, não vai atender bem a questão do subgrave, mas ela, eu senti que ela, no som, na questão do volume, ela é um pouco mais alta, né? Apesar que distorce lá no final, né? Que ela vai até o volume 30, ela distorce um pouco. Tem bluetooth também, ela tem marcador de bateria aqui, como essa aqui também tem, né? Já essa aqui é uma JBL, né? Todo mundo sabe da qualidade. Tem um modo que você bota aqui, o subgrave, que ela dá mais subgrave, ó. Aqui é como se fosse um lugar aberto, né? E aqui em casa. Esse modo para você tocar dentro de casa, né? Quer dizer, fora, rapaz, ela faz diferença em casa, porque o subgrave dela é top. Tem dois alto-falantes aqui, essa aqui só tem um. E essa aqui, ela é como se fosse um ovo, né? Ela toca seco, por isso que não tem aquele subgravezão, né? Eu acho que a placa dela é a que é pequena, né? É como se fosse aquelas placas mesmo de caixinha, né? Apesar que ela tem uma estrutura bem grande. Mas a JBL tem a qualidade do subgrave dela, né? Essa aqui é a modelo 1, né? Não é a 3. A 3 aqui é top, né? Tem várias coisas a mais. E dizem que até tem a nova com Wi-Fi, né? No caso, não é nem Bluetooth, mas é Wi-Fi. Certo? Muito top. Essa aqui ganha o subgrave, né? No volume aqui, essa aqui é um pouquinho mais alto, só um pouquinho. Mas, quando você top, ela distorce um pouco. Mas essa aqui tem a questão do subgrave que ganha, né? Quem mais exigente? Mas essa aqui, para você que vai fazer um churrasquinho, alguma coisa, né? Para atender bem. Mais ou menos a altura dessas duas aqui, né? A JBL tem essa grande qualidade. Já para quem quer um som, né? Botar no carro. Para quem quer mais um grave top. Essa aqui é 3 dias, no caso. Para fazer uma caixa dessa aqui, acho que é mais ou menos. Tem umas coisas interessantes. Que eu botei processador nela e só tem um mod de 800, né? Um mod de 800. Eu acho que é mais ou menos uns 800 reais, né? 600 reais, mais ou menos. Varia aí de 3 mil a mais, né? Aqui tem uma caixa. Nosso amigo BC Acoustic. Eu tenho um grave de... Não penso em ser um grave tão alto, forte, né? Essa aqui é de 500 ms. Eu acho top. Grave de 500 ms. Eu acho top demais. Tem um médio de 10, né? Que não é tão barato. Eu acho que ela vai mais do que isso. Acho que ela vai mais uns... Uns... Acho que o jeito que ela está aí, acho que ela vale mais ou menos uns 4 mil reais. Claro que depende da região que você compra também, né, gente? As peças, né? Se você mora na região de São Paulo, meu amigo, é outra coisa. Tem uma TI do estanho. Tem uma placa MP3. Um processador de áudio. Tem uma fonte de 50 amperes. Só que não é chaveada, não. Se você quiser fazer até um sistema chaveado também, fica mais barato ainda, né? Resumindo, o mod 800 tem nessa caixa. Tem até vídeos aqui no canal, mostrando ela, viu? Tem um médio de 10 e uma TI do estranho, viu? É um driver, né? Não é nem TI. Mas se for em relação a essas aqui, depende do jeito que você for usar, né? Se você não é exigente de dar som, pode comprar uma daquela ali, né? É top, ó, linda. Você não vai fazer efeito nos lugares não, né? Vai ter som. JBL, você sabe da qualidade. Para quem quer um som mais estruturado e todo, um somzinho desse aqui, um subgrave, cara, é respeitável. Não se compara. Pode botar várias caixas aqui que não vai dar um som desse aqui, né? Que é top demais. Mas fica bem mais caro, né? Aí você tem que ver o que é que você vai fazer, né? Muita gente quer um som maior, né? Com alto, falando de 15, de 18. E às vezes não pode tocar dentro de casa, né? Essa aqui já faz barulho, viu? Essa aqui já incomoda. Tem gente que é... A polícia chega para prender umas caixas dessas aqui. Imagina desse jeito aqui. Aí tem muita gente que faz um sistema maior e nem pode tocar, né? Aí você tem que ver onde você mora e tudo. Tem locais que você pode botar no 62 que ninguém está nem aí, né? Os vizinhos é quem manda. Bota, minha filha. Bota o volume aí. Antes de ontem a vizinha está dizendo, minha filha, aumenta esse som aí. Isso é uma história. Não é mais que tem outros vizinhos. Se fosse só ela, estava bem. Mas eu digo que se eu botasse o som todinho, minha amiga, ela não ia gostar não, porque é muito som. Certo? Não é um som para você rachar, né? Esse aqui é mais para, né? Para de boa, né? Tipo mini-system. Mini-system até toca mais, né? Mas esse aqui é mais do que mini-system. Acho que dependendo do volume que você usar. Bem regulado, né? Eu gosto de som. Bem estruturado, regulado. Fica top demais, viu? O que é que você achou aí? Qual o som que você tem dentro de casa, né? Se o som é top, eu estava vendo o vídeo aqui separado. Não botei. Mas se você quiser ver o vídeo completo, só entrar no link da descrição aí. É um som que fica top. Viu, gente? Eu vou deixar essa aqui tocando. Eu vou botar essa aqui para tocar. Eu vou botar essa aqui para tocar. Para vocês verem o som. Para o celular, meu irmão, é sem comparação, né? Para o celular fica meio complicado de ter uma noção mais ou menos. Mas é só para vocês terem ver, viu? Resumindo. Essa aqui, R$600,00 o máximo, né? Essa aqui, se você for comprar, R$3,00. Ela dá mais ou menos aí R$2.000 e pouco, né? R$2.000, R$2.300. Já isso aqui, eu acho... Eu falei em R$3.000, mas dependendo de onde você comprar, fica bem mais caro, né? Aí tem a questão de instalação, né? Mas tem vários vídeos aí na internet. Aqui no canal é cheio de vídeo explicando sobre essa parte de regulagem. Viu, gente? O que é que você comprar ali? Deixe seu comentário aqui. Eu sou o Rai Lançon e agradeço mais. Fica aí com o vídeo delas tocando aí para vocês terem noção. Como elas tocam, né? Aí depende do cacau também, né? Que você tem para comprar. Mas toca que tem som e chama a pressão. Se você não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo e toca que tem som. Tchau, 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 tchau. Onde você tem esse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.